Pessoas bem-sucedidas têm sido mais estudadas hoje do que em qualquer outro momento da história humana. Mas às vezes o que é mais importante do que o que eles têm em comum é o que eles fazem de forma diferente dos outros. Para chegar ao top 1% do mundo, as pessoas de sucesso não seguiram as massas. Isso pode ter certeza. Eles optaram por forjar seu próprio caminho e no processo encontraram um enorme sucesso. Não apenas monetariamente, mas fisicamente, emocionalmente e mentalmente também. Eu quero compartilhar com você 7 coisas que as pessoas de sucesso fazem de forma diferente. Dessa forma, você pode adicionar alguns à sua própria vida para começar a alcançar novos níveis. Lembre-se, se todos estão indo em uma direção, não tenha medo de seguir seu próprio caminho. Às vezes, pode ser a opção mais arriscada, mas no final, você pode encontrar 100 vezes mais sucesso. E para não mencionar, você nunca vai acabar com arrependimento, sabendo que você teve a coragem de se apoiar. Eu sou Rafael Moreira e eu vou te falar agora 7 coisas que as pessoas de sucesso fazem de forma diferente. Primeiro, eles têm certeza, clareza sobre o que estão fazendo. Pessoas de sucesso gastam tempo para encontrar clareza em torno de seus objetivos e sonhos. Eles são bem claros sobre o que querem alcançar e quem eles querem ser na vida. Uma vez que encontram clareza, eles tomam as ações diárias consistentes até chegar lá. Eles nunca permitem que suas limitações atuais os impeçam de ver um futuro melhor. Dois, eles acreditam que merecem um sucesso. Se eu acreditar que posso fazê-lo, certamente adquirirei a capacidade de fazê-lo, mesmo que eu não tenha no início. Pessoas de sucesso acreditam que merecem um sucesso. Muitas vezes as pessoas pensam, consciente ou inconscientemente, que não merecem um sucesso por causa de falsas crenças como Não sou inteligente o suficiente ou não sou bom o suficiente. Essas velhas crenças negativas e limitantes não ajudarão a alcançar seus sonhos. Solte-os agora. Cada pessoa é capaz de crescer, de amar, de dar além de si mesma e ser recompensada por isso. Qualquer pessoa pode ter sucesso financeiramente, seja nos relacionamentos, com a saúde ou em qualquer outra área da vida. Terceiro, eles criam uma mentalidade vencedora. Elimine a mentalidade de não poder, porque você pode fazer qualquer coisa. As pessoas de sucesso sabem que as emoções conduzem tudo em suas vidas. Se você está se sentindo deprimido, assustado ou sobrecarregado, você está vivendo em um estado de emoção negativa. Isso torna o seu cérebro menos engenioso e menos útil para alcançar seus objetivos. Se você quer ter mais energia, tomar melhores decisões, ter mais criatividade e obter mais sucesso na vida, comece a prestar atenção às suas emoções. Cultive uma mentalidade vencedora treinando o seu cérebro e criando um ambiente para o sucesso. Consuma apenas conteúdo positivo. Ignore as notícias negativas e certifique-se de que seu ambiente cultive o sucesso. Livre-se da desordem, mental e fisicamente, junto com as pessoas negativas para tornar o sucesso sem esforço. Quarto, eles são implacáveis. Anseie pelo resultado tão intensamente que o trabalho seja irrelevante. Os bem-sucedidos são teimosos de uma maneira excelente. Eles não aceitam não como resposta. Eles são implacáveis para o seu sucesso. E você é o mesmo? Você adota essa abordagem para alcançar suas esperanças e sonhos? Ou você deixa que os pequenos obstáculos e adversidades impeçam você de avançar? Se você quer ter sucesso em qualquer coisa na vida, especialmente nos níveis mais altos, espere muitas adversidades ao longo do caminho. E sem resiliência, é quase que impossível chegar ao topo. Quinto, eles silenciam o diabo dentro deles. O medo é a ferramenta de um demônio feito pelo homem. Eu vou explicar para você. Pessoas de sucesso sofrem de dúvidas e medos como qualquer outra pessoa. Na verdade, eles provavelmente têm mais do que pessoas mal-sucedidas por causa da frequência com que saem da sua zona de conforto. Eles ainda têm a crítica interna dentro deles, mas não deixam o medo pará-los. Eles exercitam seu músculo de coragem regularmente. Como disse Mel Robbins, a confiança em si mesmo é construída através de atos de coragem cotidiana. Coragem é um músculo. É algo que você pode crescer e desenvolver com o tempo. Mas como? Tomando medidas regularmente e não tendo medo de falhar. Você tem que sentir o medo e fazê-lo de qualquer maneira. Feito com bastante regularidade, o diabo interior começará a silenciar e aceitar a nova versão corajosa de você. Sexto, eles fazem as coisas difíceis primeiro. Pessoas de sucesso fazem as coisas difíceis primeiro. Eles não estão perdendo muito tempo nas redes sociais, organizando tarefas ou fazendo coisas que não são importantes pela manhã. Se você esperar até ter mais tempo para fazer as coisas importantes, ficará sem tempo nenhum e nunca fará nada. Pessoas de sucesso priorizam suas vidas de forma diferente. Eles sabem que o importante é o que os levará aonde eles querem estar. Eles fazem as grandes tarefas dos projetos no início do dia e deixam as redes sociais e outros trabalhos que são menos importantes para o final do dia. Sétimo, eles não temem o fracasso. Outra coisa que as pessoas bem-sucedidas fazem de maneira diferente, elas veem o fracasso como parte do processo de aprendizado. Não importa o quanto eles falhem, eles não estão dispostos a desistir. Eles também nunca veem o fracasso como uma definição de quem eles são na vida. Quando as pessoas mal-sucedidas falham, elas se veem como um fracasso e desistem rápido. Falhar implica que a jornada épica acabou. Em vez disso, você deve aprender a pensar nas falhas como apenas parte do processo. E então você nunca falhará. Pense se Steve Jobs tivesse desistido do iPhone ou Thomas Edison desistisse da lâmpada. Nosso mundo é do jeito que é, porque esses inovadores se recusaram a desistir de seus sonhos. Não se esqueça, os melhores sucessos geralmente vêm logo após os fracassos. E então, quais são os próximos passos? Escolha uma ou duas dessas características ou habilidades e implemente imediatamente em sua vida. Qual dessas você acha que precisa mais implementar na sua vida hoje? Pessoas de sucesso agem rapidamente e mudam lentamente. Faça o que as pessoas bem-sucedidas fazem de forma diferente e você poderá experimentar seu próprio imenso sucesso. Faça o que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto